Com leite de burra! Ih, é mesmo! E Chaves, e a propósito, já tomou café da manhã? Sim, duas vezes. Ah, tomou duas vezes? Sim. Que bom! Uma vez no ano novo e outra vez no dia de reis. Digo, quero saber se já tomou café da manhã hoje? Não, hoje é dia de festa? Não, não, não é isso. Você quer tomar um copo de leite? Sim, 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 pode deixar que eu pego. Não, 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 espera, espera, espera. Vai até minha casa e pegue uma vasilha de leite. Pegue um copo para você e traga outro para mim. Isso, isso, isso. Vai logo, vai logo. Queijo de ação. Outro. Que diabo está fazendo aqui, Kiko? Eu nada. E então? Ah, seu Madruga, deixa eu ver o que o senhor está fazendo. Anda, não seja assim. Diga que sim, seu Madruga. Não custa nada. Eu olho com o olhinho só assim. Ah, diz que sim, anda, sim. Olha, Kiko. Bata a esquina e veja se meu burro está bem amarrado. Sim, seu Madruga. Já conseguiu se soltar? Conseguiu o quê? Não, que o senhor Madruga está falando... Ah, senhor Barriga, ainda bem que o senhor veio. Ali no outro pátio tem uma parede que precisa ser rebocada. Onde? Ali, venha ver. Vamos ver. Vamos ver. Seu Madruga. Seu Madruga, o seu copo de leite está aqui. Vem logo que está muito cheio e pode derramar. Vamos beber um pouquinho. Ainda está muito cheio, hein? Ainda está. E, Chaves, o que é isso? É leite. Mas eu não vou te dar porque um copo é para mim e outro é para o seu Madruga. Ah, é mesmo? Tem só um pouquinho. Eu não estou perguntando o que é que tem aí dentro do copo. Eu estou perguntando o que é isso aí. Também é leite, mas é leite de burra. Ah, senhor, leite de burra? Sim. Eu tenho que encher o copo. É melhor o grande para querer... Não pense que eu sou guloso, não é verdade? Então, isso aqui é leite de burra, é? Seu Madruga vai pensar que eu sou uma pessoa que abusa dos outros. Sim. Quem te deu permissão de beber esse leite? Ah, olha o quanto tem aí, ô. Mas esse é leite de burra. Mas é igualzinho de vaca, hein? Quem disse? Eu digo, estou provando, ué. Olha, deixa eu levar um pouquinho para minha mãe. Deixa, Chaves. Bom, é que... Ah, diz que sim, não seja assim. E eu quero ver se ela devia que isso aqui é leite de burra. Deixa, vai, sim. Bem, ainda tem muito, não é? Sim. Toma. Você vai ver como ela vai pensar que isso aqui é leite de vaca, viu? É. Só que... Esse leite é do senhor Madruga. Vai ter que dizer para sua mãe que foi o seu Madruga que mandou o leite. Paru, o que é isso aqui é o Ghibli? E?